Música Este lugar é chamado Deep Cove, no norte de Vancouver Um lugar muito incrível Música Estamos subindo na trilha, vamos chegar lá na pedra, carry alguma coisa, não sei o nome direito Música Moço, não vai dar certo, não vou ficar no meio da rua Esse aqui é um lixeiro, lixeiro assim ó, você coloca a mão e abre É porque nessa região tem muitos ursos, e aí é nesse formato para o urso não abrir o lixeiro Vamos tentar assustar ela Estamos no look out em Vancouver, esse restaurante ele gira, demora uma hora para ele girar 360 graus Olha a vista deste lugar, atenção, gira Temos aqui o Porto E a Ferrovia O Canada Place Eles vão se encontrar ó, se encontraram Esse relógio aqui fica no bairro de Gastown, Vancouver Na década de 70 foi criado esse relógio que faz mais de 2 toneladas Ele é um relógio ao vapor e é um dos principais pontos turísticos de Vancouver Essa é a biblioteca bíblica de Vancouver Tem até salas para gravar a voz Comida coreana O Stunler Park é o maior parque de Vancouver Aqui as pessoas vêm para caminhar, andar de roller, andar de bicicleta, correr E é o que vamos ver agora Essa é uma liquor store É onde vende bebidas Porque não vende bebidas nos supermercados, em postos de gasolina Então a pessoa tem filhos 9 anos Não pode mostrar bebida na rua Tem que pôr tipo um plástico, uma sacola para esconder Não pode tomar bebida na rua Mamma mia! Isso mesmo, você acabou de ouvir limusine Viver a dita tal limusine Liberado para entrar na limusine Comentado para entrar um novo morro É escuro até pra câmera Próximo Sim, vamos lá.